Presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, atua-lhe-irac-ne, e a Palácio Governo Terça-Semana-ne. Faustino até tem funcionário na minha idade, atinziona, nem nulo. A tua reforma, nem depende da ideia e da minha vontade. Tamba lei, número sanurre-singrua, baralhinho-rua-sanurre-sing-nen, lá fordalam, atua obriga funcionário-irac-ne. A tua reforma, nem atuta, dadão de Função Pública, alo-rela comunicação, ao membro do Parlamento Nacional, rodejá-lo a alteração da Lei de Ferre, do Né, funcionário público, beledumina, ou idade zoven. Lei 12.2016, quando a Segurança Social, se dá o que é artigoída na B, obriga, obriga funcionário-irac-ne, atinziona, 60 anos, a tua reforma. Então, a tua reforma, a lei, depende da ideia e da ideia que nem é requerimento, e o aí era, também, requerimento da Comissão de Função Pública, processa e encaminhá-lo para o Instituto Nacional de Segurança Social, a tua-rela, processa, benefício de segurança social, a situação que era ideia e da ideia. com o que é diferente, a UFSD, a UFSD, o serviço, a UFSD, o serviço, o governo e a UFSD, a UFSD. Certo, a UFSD, a alteração da Lei 12.2016 e a competência exclusiva do Parlamento Nacional. A Comissão da Comunicação de Há-Nas, a UFSD, a UFSD, a UFSD, a UFSD, a UFSD. A função pública corresponde à situação demográfica populacional do Timor-Leste, a maioria domina a idade jovem. A função pública é que atua a esférica, os serviços são matando o relativo e a produtividade. Todas as funções públicas estão sendo fechadas para o funcionário público, incluindo a gente e a administração pública, a gente tem que atua a esférica, os serviços são matando o relativo e a produtividade. O sin número é que a gente tem que atua a função permanente, a gente tem que atua a função contratada, a gente tem que atua a administração pública. Enquanto o sin número é que a gente tem que atua a conta, a gente tem que atua a função de relativo e a produtividade. Jacinta Gonçalves, Ferdes Soares, Dímen.